Bom pessoal, vou mostrar pra vocês agora o que a minha esposa ganhou aqui em Portugal Uma caixa, tá escrito aqui ó, Boas Festas Vou mostrar pra vocês Aqui uma garrafa de vinho Queijos E bombons Castanhas E abacaxi Enlatado E também pêssego Tem mais Aqui biscoitos Azeite E bacalhau Capturado em Atlântico Nordeste Gandu Mutuama da Noruega Ó, o verdadeiro bacalhau Aqui Vamos comer Ó Azeite 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 Azeite